Bom, galera, vim fazer o meu pronunciamento sobre todo o corrido de ontem. A razão que eu ia fazer segunda-feira, como vocês devem saber, minha esposa está neste momento no evento onde ela vai competir. E com todo o corrido, já afetou muito a preparação dela, a finalização, que ela vai competir hoje. Então, eu não queria continuar a alimentar e colocar lenha na fogueira. Então, eu vou falar um pouco do ocorrido sobre os bastidores. Desde sexta-feira, o Câmara da Max provocou, por enormes vezes, aonde ela até destruiu um pouco da Câmara do cara que trabalha comigo, que é o Júnior Serpa. Eu falei, por favor, deixa a gente trabalhar, deixa a gente fazer o nosso trabalho. Não atrapalhe o que a gente está a fazer. Não estamos a incomodar ninguém. No dia seguinte, que foi ontem, sábado, as provocações continuaram. Tentando tirar eu, Serpa, todos os backstage, aonde tinha outros câmeras envolvidas. Eu pedi, por favor, fui pela segunda vez, pedi para que deixassem-nos trabalhar, que a gente não tem como mudar ninguém. A vida continuou, fiquei lá ajudando os meus atletas, como vocês sabem. Estava ajudando o Vitor Porto, o Diego e, entre outros atletas, até houve um momento que eu estava passando óleo. Os atletas da Max, os atletas da Ptoginho, que todo mundo me conhece, sabem que eu estou sempre os bastidores sumando, ajudando, motivando, tentando colocar todos para cima, para realmente representarem, irem com o melhor físico para cima. Eu falo sempre, o esporte que ganha. Então, esse tipo de atitude, não estou a falar que eu tenho razão. Vocês vão entender até onde eu quero chegar. E aí, eu estava passando óleo no atleta da Max e depois chegou a hora dos Prozinhos, onde eu fui buscar o óleo e apareceu um dos organizadores e, de novo, a câmera tentou expulsar, enquanto o meu câmera, que, por acaso, estava a trabalhar com uma massagista, aonde estava a fazer conteúdo, uma massagista, e estava gravando outra atleta, que não tem nada a ver comigo. E eu vi a atitude do atleta, de novo, tentando expulsar. Eu fui lá, tentar explicar a situação. Eu falei, pô, o cara está a fazer o trabalho dele, vocês não estão a deixar a gente trabalhar, não sei por que causa, o cara não se concentra no trabalho dele. E, nesse momento, quando eu falo com a câmera da Max, falei, por que você não deixa a gente trabalhar? Nesse momento, eu venho para cima e não foi só sofrir xenofobia. Angolano, volta para Cabo Verde. Veio no ataque. Atenção, o que eu fiz foi muito errado. Dei um empurrão bem pesado no peito. Foi soco na cara, como foi mencionado, por outro atleta da Max. Não dei nenhum soco na cara de ninguém. Dei empurrão sim, que está errado. Mas foi um momento, eu sou um ser humano. Eu também erro, também tenho sentimentos. Então, quando eu morei fora, morei em Inglaterra, Portugal, eu defendi muitos brasileiros. Fico indignado com xenofobia. Fico muito indignado. É coisa que se faça, é coisa que se diga. Quem conhece o menino do Rodeboy, sabe que eu estou sempre lá, sumando com todo mundo. Ajudando. Sempre da melhor forma para ver todos subirem e brilharem. Mas pelo existo, isso afeta. O sucesso dos outros afeta. Por que o cara não está focado no trabalho dele? Eu errei, com certeza, eu errei. Errei muito. Não gosto da minha atitude, porque eu sou um cara da bem, da paz. Mas até onde a minha paz vai levar, me expliquem. Até onde eu vou aguentar? Até onde eu vou aguentar? Se não me quiser vir para o Brasil, eu serei o primeiro a retirar. E se eu me sentir bem aqui, foder de razões, fez como tu voltasse. Mas pelo visto, sempre iria acertar, sempre iria acertar quem não quer ver o bem, quem... E se eu me sentir bem? Obrigado.